Olá, seja bem-vindo a Lagoinha e esse é o nosso Devocional Todo Dia. Palavras que são direcionadas para a sua vida diariamente, de segunda a sexta. Eu sou o Leandro e eu tenho uma Palavra de Deus para a sua vida. Você também gosta de que as coisas sejam mais rápidas do que você espera? Mas antes de falar sobre isso, sobre mudanças muito rápidas, eu tenho um pedido. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta, seja também um semeador e um divulgador daquilo que tem sido gerado aqui na nossa igreja. A Palavra do Senhor nos diz, Lucas capítulo 5, no versículo 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Sendo sincero, eu gosto de mudanças. Eu gosto quando testemunhos são tão impactantes para dizer eu era assim num dia e no outro dia minha vida foi completamente transformada. Nós vemos um exemplo aqui. Nós vemos Pedro iniciando a sua caminhada, aquela noite frustrada pelo fato de não ter conseguido pescar, não ter conseguido alcançar o seu objetivo. Mas no mesmo dia, pela manhã, enquanto lavava suas redes, Jesus decide entrar no seu barco. Pedro permite que ele entre no seu barco e de ali toda a história de Pedro é transformada. Por mais que você possa pensar, em um dia ele era frustrado, no outro dia ele era discípulo de Jesus. Em uma noite ele reclamava dos seus frutos não colhidos e na outra ele estava deixando tudo para servir ao mestre. Você precisa entender que essa transformação intensa foi gerada por um simples passo, um pequeno passo. Deixar Jesus entrar no seu barco. Grandes mudanças acontecem quando nós decidimos tomar pequenos passos. Entenda que Deus pode transformar a sua vida, Deus pode mudar a sua realidade, mas você precisa deixar Jesus entrar no barco. Você precisa permitir com que Jesus atue não somente no grande, mas também no pequeno. Porque são nesses pequenos passos que te levam a Jesus. São nessas pequenas decisões que grandes coisas podem acontecer. Eu te convido hoje, vamos valorizar pequenos passos. Vamos valorizar pequenos começos. Vamos valorizar essas pequenas histórias que nos levarão a transformações intensas e transformações grandiosas. Te convido essa semana, desse pequeno passo, deixe Jesus entrar no seu barco. E nós voltamos amanhã para mais um Devocional. Que Deus te abençoe.